A Associação Atlética Caldense cediu o Campeonato Mineiro Sub-15 de Vôlei Feminino. A Fabiana veio acompanhar as duas filhas que jogam para o Dentil Praia Clube de Uberlândia. Conta aí Fabiana, como é ser mãe torcedora pra gente? Eu acho de suma importância vir acompanhar as crianças e dar uma força tarefa aí na equipe de base. É um campeonato importante pra elas e assim, boa sorte a todas as equipes e que vença melhor no final. Além de poços, mais seis cidades de Minas estão participando do campeonato. Dez equipes estão nas disputas e os jogos seguem até o dia 8 deste mês. O importante pra nós aqui é fomentar ainda mais a modalidade não só no clube como na cidade e região. Para o clube é muito importante pra poder atrair mais espectadores, pessoas pra poder estar assistindo jogos de vôlei de alto nível e também fazer com que o clube não fique somente para associado e sim para a população pós-caldense. O vôlei é uma das modalidades que vem ganhando cada vez mais destaque no cenário nacional e mundial. São seis cidades envolvidas, sendo elas Varginha, Lavras, Ipatinga, Belo Horizonte, Uberlândia e Patrocínio. Quem acompanha a evolução do vôleibol no Brasil sabe da importância de conseguir apoiadores. O evento tem o apoio da prefeitura e de empresas que acreditam no esporte. Pra nós é muito importante fomentar o esporte. Eu tenho uma menininha de dois anos de idade, então quando o idealizador do evento apresentou a proposta da gente patrocinar, eu fiquei muito contente, muito honrado pelo convite e não tinha como dizer não. O esporte, ainda mais sediando o evento aqui na nossa cidade, fomenta não só o esporte em si, mas também o comércio, o turismo. E isso é importante para os empresários. Então, merece o apoio sim de toda a comunidade e dos empresários de poças. Vamos lá!